Salve, salve, galerinha do YouTube, aqui é GrandeFabiano1, bem-vindo ao meu canal. E a pedido de alguns inscritos, hoje vamos mostrar como trocar o painel LCD, ou Talk Screen, dos equipamentos ScanCute da linha SDX da Broder. Esse vídeo serve para todos os modelos SDX da Broder. E nesse vídeo estaremos apresentando o modelo SDX85. Se liga no vídeo. Primeiramente, com o auxílio de uma chave Philips, você vai soltar os quatro parafusos que ficam na parte de baixo do seu equipamento. Eles são esses parafusos que seguram as tampas laterais. Após soltar os quatro parafusos, é só virar a máquina novamente e puxar a tampa pelas laterais. Com cuidado para não quebrar as travas. Ao tirar a tampa, você vai soltar esse parafuso aqui no pé da máquina. Vai soltar esse parafuso que fica atrás do painel. E esses dois aqui, no lado esquerdo da máquina. Agora, com muito cuidado, você solta essa travinha marrom que segura o frete do painel, empurrando ela para cima. Depois, é só puxar o frete com cuidado. Virando a parte de baixo da tampa, que ainda se encontra o painel, vai ter essa travinha com dois parafusos para você soltar. Para soltar o painel completo do equipamento, você vai ter que virar aqui a tampa que a gente tirou da máquina. E na parte de baixo, você vai ver que tem essa travinha que regula o painel. Tem que tomar muito cuidado para não quebrar. Vai ter o frete aqui. Também, toma muita atenção para não rasgar esse frete, galera. Certo? E aqui do lado, o que segura o painel na máquina é essa travinha aqui. A minha eu já tirei fora, mas ela é só engatada sob pressão. Ela só tem uma forma que ela engata e sai. Um auxílio de uma chave de ponta fina. É só você empurrar essa travinha para fora. E assim você consegue tirar ele completinho do equipamento. Eu já tirei o meu aqui. Agora, vamos virar ele aqui na mesa. E soltar esses parafusos aqui. Um, dois parafusos, três parafusos. Agora é só você deslocar a tampa levemente para cima para soltar as travinhas. Lá em cima tem três travinhas, galera. Cuidado para não quebrar. E aqui é só erguer com a unha aqui, aquela travinha marrom. Daí vai soltando o frete. O frete da placa. Agora é o frete que vai para a placa principal. Como eu estou fazendo com uma das mãos e a outra filmando para vocês verem. É um pouquinho mais complicado. Mas vamos dar jeito, galera. Aí levanta a travinha aqui. Ó. Soltou o frete, galera. E aqui, esse daqui, ó. Do canto é só puxar ele, ó. Que o frete já solta. Aí é só soltar esses quatro parafusos na placa do painel aqui, ó. E tirar ele para ter acesso ao painel LCD. Aí tome cuidado com as travinhas aqui, ó. Para não quebrar. Também só puxar ele levemente para cima. Esse é o LCD do equipamento, ó. Aqui, isso daqui é uma regulagem, ó. É uma proteção. Não pode perder, galera. E, ó. Tirei o LCD aqui. Aí vamos colocar em cima aqui de uma folha de papel. Aqui, ó. Botei para não ter perigo de estragar. E chegamos no tão esperado Talk Screen. Ó. Tem que cuidar nas travinhas também. E só puxar ele para cima, ó. Prontinho, galera. Tiramos a nossa tela Talk Screen do equipamento, ó. Esse modelo, ele tem dois tipos de flat. Um para a direita e outro para a esquerda. Então, antes de comprar essa telinha, é bom você desmontar o painel e verificar qual o lado correto que está esse flat aqui do seu equipamento. Se é para a esquerda ou para a direita. Agora, para colocar eles novamente no lugar, é bem simples. O processo é o inverso, né, ó. Vou pegar aqui de volta o meu telinha LCD. Muito cuidado, galera. Para não bater, para não arranhar, né. Ó. Encaixo ele aqui novamente. Aí, na sequência, já vem aquela proteção, né. Que serve também para alinhar o painel LCD certinho no seu equipamento. Não pode esquecer de colocar ele, tá, galera. Então, certo. Ó, eu coloquei. Está bem alinhadinho. Agora, é só vir com a placa principal aqui do painel e encaixar em cima, ó. Certo. Coloca-se os quatro parafusos novamente para ele ficar bem firme, ó. E depois disso, é só voltar encaixando os flats em seus devidos lugares, ó. Colocou o flat, baixou a travinha aqui, ó. Essa travinha marrom, ela baixa, ó. Essa aqui também, ó. Está vendo? Eu levantei ela aqui para arrumar o flat dentro. E agora, é só baixar. Volta a tampa para o local, ó. Cuidado com a travinha lá. São três, senão ela não vai fechar direito. Encaixou, parafusou. Vem aqui e coloca essa trava de novo em cima do flat. Aí, você coloca o painel novamente da máquina, né. Sempre encaixando o lado direito primeiro, ó. Aí, vira o equipamento. Para colocar essa travinha novamente, aí, ó. Que ela é que segura o painel para ele não cair fora, ó. Ela só tem uma forma que ela vai encaixar ali, ó. Certo? Se você não botar da forma correta, ela não irá encaixar. Aí, coloque novamente o flat aqui, ó. Certificando que essa trava marrom fique bem firme. Aí, é só ajustar a parte de cima da máquina. E, parafusar novamente os parafusos. Esse, esse que fica atrás do painel. E, esses dois aqui da lateral. Feito isso, é só colocar as laterais da máquina aqui, ó. Essas tampas laterais, elas são travadas em cima. Cuidado para não quebrar as travinhas, ó. Encaixou bem essa. Agora, vamos para o outro. Agora, eu vou colocar o outro lado aqui, ó. Certo? Cuidado para não quebrar a trava também. Vire a máquina aqui, ó. Para ter acesso à parte de baixo. E, parafuse novamente os quatro parafusos. Prontinho, galera! Agora, é só ligar o equipamento para testar a qualidade da nossa tela Talk Screen novinha. Uma dica muito importante é sempre utilizar as canetas originais Broder, para não danificar o painel do seu equipamento. Testando as extremidades do painel, lado direito funcionando, lado esquerdo, perfeito. Aqui, na parte inferior, nas configurações, todos os comandos funcionando, ó. Se acaso, em algum momento, você precisar calibrar o painel do seu equipamento e não sabe como fazer, deixe uma mensagem abaixo do vídeo, que terei o maior prazer em ajudá-lo. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Obrigado!